Obras arquitetônicas, monumentos e espaços urbanos. Tudo isso é observado e fotografado pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNB, que fazem parte do projeto Pé na Estrada. O objetivo principal do Pé na Estrada hoje é tirar um pouco esse foco que a gente tem hoje de que o ensino está vinculado à sala de aula. Principalmente o nosso curso, que é Arquitetura e Urbanismo, eu acho que transcende muito além do próprio ICC, vamos dizer assim. O projeto que surgiu em 2011 por meio de dois professores da UNB tem como ideia principal apresentar aos alunos as diferenças entre as arquiteturas de cada região do país. Para isso, eles colocam o Pé na Estrada e visitam diferentes cidades brasileiras. Depois de cada saída de Brasília, é realizada uma exposição com material produzido durante a viagem. Os visitantes podem conferir as fotografias, desenhos e histórias do último município que foi visitado. Eu acredito que o projeto tem um potencial enorme, porque ele ajuda a aproximar alunos, professores e funcionários num projeto comum. E no caso especial do professor, ele tem a oportunidade de conhecer melhor o seu aluno e saber das suas reais carências e potencialidades quanto o curso de arquitetura e urbanismo. Brenda Oliveira, uma das organizadoras, destaca a experiência de fazer parte do projeto. É muito importante, tanto para a carreira profissional de um futuro escritório, não sei, mas também como estudante, que a gente cria esse repertório mesmo, como eu falei, e também como experiência pessoal, de conhecer novos lugares, de conhecer novas pessoas, de viver experiências novas. Então, é muito gratificante essa experiência.